Um homem caiu de uma altura de cerca de 10 metros quando estava retirando uma goteira do telhado de uma oficina, né? E aí a telha quebrou e ele caiu. A vítima tá consciente, foi socorrida, levada pro hospital de trauma, onde está passando pelos primeiros atendimentos. Então tá aí esse acidente que aconteceu agora há pouco, lá no bairro de Cruz das Armas. O homem tava consertando o telhado aí dessa oficina, quando a telha quebrou, não resistiu e aí ele caiu dessa altura de aproximadamente 10 metros. Então bora torcer pra que esse homem se recupere logo. Já está lá no hospital de trauma recebendo os primeiros atendimentos.